Música 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 Ei Youtubers, tudo bem? Malshkk está aqui Pronto para a próxima parte do Mega Man X4 Após termos derrotado o Web Spider Recebi uma nova arma e um novo armamento para os pés e com ele vou direto para Bio Laboratory Onde encontramos novamente Split Mushroom E digo-vos O Split Mushroom é muito difícil Claro, quem já viu o O meu O meu vamos jogar Quanto ao Zero Quanto à história do Zero Podes descobrir que ele é complicado de utilizar Mesmo Mesmo sem Mesmo com A sua fraqueza que obtivemos Através do Web Spider Vamos embora, mas é para a próxima parte Música 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 Por acaso, este nível é interessante de fazer Porque Música Tem muitos bosses diversificados Música Música E claro Graças ao novo armamento das pernas Isto Até fica muito mais fácil Ok, disparaço Fácil Fácil Até ao menos Caraca X Devo saber É que Música É melhor a não abusar Portanto Vamos mais Embora daqui Sem causar muitos charinhos A gente vai usar... Oh, fala! Enfim... De volta temos a fazer isto outra vez. E lá está. A localização dos inimigos é aqui uma parte frustrante quando se joga com o Axe. Com o Zero não porque... O Zero tem uma habilidade especial de usar a espada e... De ocupar imenso lugar. Portanto... Nem penses nisso. Não é, Jose. Pronto, já passamos por outro. E podemos ir para o Miniboss. O Miniboss é... Como é... O Jato... O Beetle... A Jato... Que... A única coisa que estamos a fazer é... Disparar contra ele o máximo tempo possível. E a melhor é... Carregar o Shard Shot e... Depois de ter disparado... Usa sempre o disparo normal. Penso que ocupa... Muito mais... Espaço de energia. Vamos para o último tiro antes que seja destruído. E pronto. Podemos passar para a próxima fase. Péssimo. Ah... Nem penso. A melhor solução mesmo é... Estar sempre a des... Estar sempre a des... Para evitar... Muitos inimigos. Se quiseres enfrentá-los a todos... Olha... Boa sorte. Faz o que quiseres. Eu cabo. Vou mas é correr. Vamos para a próxima parte... E... Temos o... Yes! Já está. O meu primeiro coração do... Do... É... Mas... Vou... É... Vão... Ah... Estar a disparar por tudo que é de ser Foi mesmo à conta Foi mesmo à conta que acabei de sair dali Estas pequenas orbes servem apenas para carregar os teus coisas de armas Portanto, não se preocupe E cá está o nosso primeiro Maverick Boss Split Mushroom És o X, hã? Estou sob ordens para derrotar-te Ok? Ordens de quem? Adivinha? O Mega Buster aqui não faz absolutamente nada Portanto, a tua melhor sorte é estar a disparar o Lightning Web quantas vezes conseguiste Sempre um tiro certeiro Se não Acabarás por ficar sem munições Rapidamente Como o que está a me acontecer Porque Aqui tens um número limitado de disparos Não é Disparos infinitos Vai lá Ao menos chega à zona vermelha Chega à zona amarela Antes de... Yes Mais dois tiros e... Mais um tiro Booyah Já está Por causa do Lightning Web ser mesmo um disparo é muito mais fácil derrotar com o X do que com o Zero Mas... Enfim... Acabámos de vencer o nosso... O nosso... O nosso segundo boss E podemos ir para a... O próximo... A próxima zona Mas antes temos um novo arma Uma nova arma Soul Party Que era Nada mais Nada menos o que o... 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 O que estava a fazer Ou seja Isto acumula energia Para gerar uma ilusão Os inimigos Vão... Aguentar com os danos Se acertarem nesta energia Infelizmente... É necessário uma grande quantidade de energia Para utilizar esta ilusão E vamos então para... O próximo boss Que... Vamos para o Cyberspace Porquê o Cyberspace? Porque... Com o Mega Man X O Cyber Peacock... A fraqueza dele já não é o fogo Mas sim... O Soul Body do Split Mushroom Não me digam... Por que razão É... Se com o Zero Era... O... Sabre de Fogo E com o... E com o... E com o X É... O Soul Body Não me expliquem porquê Não tentem pedir explicações Aqui... Como... Como... Com o Zero Caraca... 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 Troço... Pronto... Yes... Para lá... Para lá... Para lá... Para lá... Yes... Um S... Porquê que eu estou desesperado por... Por isto? Porque... Se conseguires um S... Na terceira corrida... Tu ganhas a... A próxima arma... Entretanto, estás a ganhar armas, estás a ganhar energias por aqui. Não, 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 não. Olá. Olá, rápido. Yes. Boa. Ranquece outra vez. E com ele, recebemos o Energy de Sangue. Esta terceira zona é muito mais difícil com o Ex. Porque estas coisas estão sempre no nosso caminho. Fuck. Fuck. Olha, sabem que mais eu vou perder, porque se conseguisse o rank S era muito melhor. Infelizmente estamos na terceira corrida e isto volta a fazer time attack. Preciso ter mais controle, detesto-o. Fuck! 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 Rude aqui! Esta é a tua única arma contra eles. Fiquei com um rank S, por favor. Não! Oh, come on! Desculpem malta, mas eu apanho numa próxima vez, está bem? Eu apanho o próximo... Isto é impossível! Aquela... Aquela coisa é muito impossível, é impossível se não tiveres uma boa defesa. Se não tiveres uma boa defesa no ataque contra aquelas bolas de... Contra aquelas bolas de energia, então... Desculpa lá! Não vais a lado nenhum! Bem... Acontecemos com isso de mais tarde. Para já... Vamos enfrentar o Cyber Pickup. E com ele... Temos que utilizar o Soul Body. Só temos oito tiros de Soul Body. Portanto temos que acertá-los todos. O seu potencial... Não tem limites? Não é possível! Quem és tu? O que é que estás a fazer aqui? Fui... Fui ordenado para testar as tuas habilidades. É muito simples. O quê? Prepara-te! Esta é a melhor solução. Ou disparas contra... Tu tens pelo menos... O quê? Dois tiros contra... Acho que és capaz de dar... Dar dois tiros com... O Soul Body mas... É muito complicado de... Acabar com ele. Balas, pá! Só tenho mais um tiro. Espero conseguir... Não... Fiquei sem municípios. Portanto... É a maldade antiga que acabamos com ele. MEGA RASTER! Peço desculpa. Bem... Com o Cyber Peacock derrotado... Recebemos uma nova arma... O Aiming Laser. Com ele... Conseguimos ter um... Um cursor... Para... Aceptar nos inimigos. E ataque com... Um Laser. Nada mais simples. Bom... Então... Antes de passar para o próximo boss... Que... Vou fazer... Vai ser Air Force... Vou... Fazer o Cyber Space. Porquê? Porque tem que apanhar aquela arma... Aquele... Amamento. Desculpa. Tem que ser rápido. Que não é aqui que... Que devo... Controlar-me. Mas... Ranquece. Com... Já poderão ver... Já não é preciso... Ter problemas com... Coiso. Porque já fiz esta... Estas níveis. Mas admito, se a arma da cabeça tivesse recebido um novo armamento neste segundo nível, tenho a certeza que seria muito mais fácil nesta segunda corrida, porque vejam só, acabei de fazê-lo em tempo recorde. Agora, a terceira parte aqui é mais fudida, deteste-te jogar com o X, com uma coisa assim. Vá lá, retira-me, sai daqui! Vá lá, mas olha! Não, não! Não! Pronto, morri. Desculpem, malta, mas sou obrigado a morrer. A sério, se quero fazer o Rank S com a Q, tem de ser rápido. Mas até vou tentar um truque. Vou utilizar a Solvadi para ver se isso... Hum! 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 ter pensado nisto antes, enfim, graças à saudade consegui fazer este enranquece, e com isto tenho mais uma mensagem do Dr.Light, estou a te dar um novo modelo para a cabeça ex, este modelo vai aumentar o potencial das tuas habilidades das armas especiais, vai reduzir o teu consumo de energia das armas a nada, tu podes usar as tuas armas especiais quantas vezes quiseres, ou seja, basta um pouco de energia, uma nova cabeça, e agora graças a isto posso disparar tantas vezes quanto quiser as minhas armas que elas não vão gastar a sua energia, contudo dou-me um potencial novo, que é assim como faço com o Mega Buster, ou seja, carrega-o até ao máximo, e ele dispara o Mega Buster melhor, se usar o... Ah, interessante, pensei que já estava habilitado agora, pensei que já estava habilitado agora, porque assim teria sido mais fácil de mostrar, estou bem lá, para já, cá está o Aiming Laser, que não gosto de utilizá-lo, por acaso admito que é uma arma muito chata de utilizar, porque é difícil de disparar, e além disso, o dano que ela consome é muito pouco, demora demasiado o tempo para o inimigo do perder a sua vida, enfim, por acaso, até pensava que já tinha feito, já tinha apanhado tudo, ah, enfim, com isto, chegamos ao fim deste nível, e voltamos a gravar. Portanto, resumindo, já tenho duas armas, uma expansão de energia, duas expansões de energia, e dois módulos novos. Portanto, na próxima parte, vou tentar pegar o novo modelo e derrotar pelo menos mais dois bosses, e depois disso, veremos o que consigo fazer. Daqui mais HK, vejo-vos então na minha próxima parte do Mega Man X4. Até lá!